É isso aí galera, boa noite, vamos embora com Deus pra casa Viemos só dar um passeio mesmo aqui no Poço Garitão Poço Garitão do Bob's, certo? Vocês poderão vir comigo aí, agora vamos embora com Deus É, tamo junto aí, vamos que vamos Abrir a entrada de ar Aliás, melhor fechar ela E abrir um pouquinho da viseira, cara Fechar a viseira Vamos embora com Deus Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 É isso aí. É isso aí galera. É isso aí galera. Vamos lá. Isso aí galera. Eu sou ele. Glory Star. Isso aí galera.